Eu vou pular por cima do Arthur com a minha bicicleta, mas antes disso eu vou estar fazendo um teste por cima de um bloco pra ver se eu consigo pular por cima do Arthur. Será que nesse vídeo eu consegui fazer essa manobra radical? Oi gente, nós vamos fazer uma loucura, parça. Nós vamos tentar pular por cima do Tutu. Você acha que eu consigo pular por cima de você, deitado? Ah, ele, papo de baitura. Eu acho que eu consigo, hein, mano? Olha aqui, 29 zona, sei não, hein? Vou ter que vir de lá e pular por cima. Ah, vou não. Ei, mas só que eu vou primeiro pelas pernas, vai que pega no você. Ai, eu vou ficar alejado, hein? Não é nada. Bota fé, tio, que eu consigo. Não sabe nem andar de bike. Olha o pezinho. Dá uma derrapada aí, Tutu. Vamos ver se você é banja mesmo. Dá uma derrapadinha aí. Cadê o grau? Puxa o grau. E olha o cara que tem pra dar grau, Tutu. Meu Deus do céu. Dá um grau, Vimbê. Puxei. Vai, normal, andando, andando. Pelo amor... É só você puxar aqui, nem se puxa na sua. Vai lá, Vimbê. Tá, segura o tempo aqui. Deixa eu subir no bike. O que nós vamos tentar fazer, Vimbê? Vamos ver se eu consigo pular alguma coisa. Você acha que vai? Não, viador. Tem que vir a minha, ó. Mas por que eu? Deve ser do seu Juca, né? Eu vou botar no lugar aqui. Primeiro, ó. Eu vou pular assim, ó. Baixo. Depois eu viro ele. Se eu conseguir pular por cima disso aqui, ó. Sem encostar as duas horas, eu consigo pular pelas pernas. Bota fé? Mas só pelas pernas, né? É. Oi. Chapa, eu tô com medo. Fica daqui. Vai se você pegou alguma roda? Pegou, não pegou? Pegou. A de trás? Não, pegou não. Pegou nada. Você pulou de boa, viado. Certinho. Ele vai se mapar. Se pular mais alto, eu consigo pular mais alto. Se pular, eu consigo pular você ainda. Segura aqui. Lá, ele. Segura aqui, segura. Olha a altura que tá lá, tu, ó. Você acha que dá pra pular? Dá, né? Eu pulei muito alto? Não, velho. Não, se eu conseguir pular o bloco, eu consigo te pular, Otávio. Não, é isso. Hã? Tá com medo? Vou tentar, velho. Mas olha aqui, eu tô todo arrumadinho. Não, eu tô todo arrumadinho, ó. Olha isso aqui, ó. Outfit. Nós é de bochado. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. só fazer um pular artificial também. Não é difícil, não é? É difícil pra você. Você é pequeno, eu sou maior. Tá vendo? Tá afirmando não, né? Olha a felicidade do neném. Tô com medo. Tô doido pra ver tu cair. Felicidade do neném. Ah, eu medo. A felicidade do neném. Oxe, do lado, irmão. Eu vou assim. Vou. Vou. Todotaram? Acho que dá, hein? Bota fé? Boto fé. Encostou a hora de trás? Não. Agora vai ser você, tutu. Tá? Fica de um grau com a mão aqui. Uma mão, hein? Tá bom aqui? Uma mão. Vai com a mão aí. Eu que cendei pra ele, eu que vai pra reclamar. Cara, bicho. Ei, otário. Tu vai me bater, otário. Vou tentar pular você? Eu acho que eu consigo, tutu. Eu acho não, eu tenho certeza. Isso. Primeiro nós começamos pelo pé. Aí depois a gente começa pela pomba. Depois pela barriga, o peito e a cabeça. Lá, ê. A cabeça era... É papo de baita pra uma. Agora é o momento. A hora. Tá preparado, Arthur? Vou pular pra cima do doutor. Com o muro, o pé, os braços, cabelos e os ovos. Tá parecendo o Rei Júlia. Deu um... Grava já. Vai deitar. Obrigado, mãe. Te amo. Não vai nem pegar nas pernas. Vai deite lá. Ah, mas se pegar também dá nada não, cara. Não dá nada não. É? Não é você que vai ficar aleijado? Palavra de pick-blay, rapaz. Se for pra me quebrar, é melhor quebrar eu do que o celular, não? Aí eu não jogo a meu free fire. Diz aí, Pitu. O que você acha? Coloca a minha cara pela mão aí. Aí, Pitu. Você acha que você vai sobreviver? Eu não acho. Eu não tenho certeza também, não. Vai, Fih. Deita aí. Vai, já. Vamos, vamos, vamos. Quase bate. Vai, Pitu. Deita. Vai pra cair. Eu vou descer lá de cima, Pitu. Deita, Pitu. Você é louco, caralho? Louco? Louco, é? Tu vai ver o louco. Já era. Receba. Põe, pode dar? Põe, meu peito. Tá, Boné. Chapa. Chapa, chapa. Deixa o like e se inscreve no canal, hein, Tio. Vou pular esse tiozinho aqui agora. Já não, viu? Deita lá. Tá com medo. Quer pular deita, meu doutor? Tô fora. Tô fora.